Recording in progress. Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre transfusão e abordando os antiplaquetários e os anticoagulantes. Em relação aos antiplaquetários, é importante se conhecer as novas orientações, que já não são tão novas assim, e que indicam a não suspensão de ácido acetil salicílico de rotina nas vésperas de cirurgias. Isso se deve ao fato do ácido acetil salicílico, quando empregado adequadamente para prevenção secundária de fenômenos tromboembólicos, ela oferecer uma segurança maior do que ofereceria a sua suspensão devido ao risco de hemorragia, ou de sangramento aumentado durante algum procedimento. Isso, porém, deve levar em consideração alguns fatores, como, por exemplo, o tipo de cirurgia que o paciente vai ser submetido. Se, por acaso, o paciente vai ser submetido a um procedimento que não tem risco de sangramento nenhum, o ácido acetil salicílico realmente não tem por que ser interrompido, e, na maioria das vezes, mesmo se tiver algum risco de sangramento, a sua proteção em relação ao risco tromboembólico acaba sendo mais importante na comparação dos riscos de cada um dos eventos adversos. Porém, em alguns procedimentos de grande risco hemorrágico, como cirurgias de cavidade fechada, cirurgia de sistema nervoso central, ou seja, intracraniana, ou cirurgia de medula, cirurgia de coluna, são procedimentos que podem levar a sangramento e formação de hematoma, que podem levar a repercussões importantes e desfechos muito negativos. Outro procedimento que desaconselha a manutenção do ácido acetil salicílico é a ressecção transuretral de próstata. Portanto, não deve ser interrompido de rotina, mas nesses procedimentos que levam grande risco em qualquer tipo de sangramento menor, pode levar a um desfecho muito negativo. Então, o ácido acetil salicílico deve ser interrompido nessas condições que são meio consideradas exceções. Por outro lado, não deve ser iniciado o ácido acetil salicílico no pré-operatório. Se o paciente não vinha em utilização até agora, não é agora, antes da cirurgia, que ele vai receber, porque ele não vai ter tempo de produzir uma adequação fisiológica, uma adaptação adequada para impedir um sangramento maior durante a cirurgia. Então, do mesmo jeito que não devemos suspender, interromper o ácido acetil salicílico de rotina no pré-operatório, ele também não deve ser iniciado antes da cirurgia. Em pacientes que veem utilização de acetil salicílico com outro anticoagulante ou que venham a ter essa indicação no momento da cirurgia para o pós-operatório, é muito importante avaliar o risco da hemorragia no pós-operatório quanto do retorno dessa associação. Então, é importante avaliar se vai ser retornado ou se vai ser iniciado o anticoagulante em associação com o antiplaquetário e qual o tempo ideal de retorno dessa associação ou de início dessa associação. Outra coisa importante em relação aos antiplaquetários é que, muitas vezes, o paciente apresenta um sangramento aumentado no intraoperatório ou em algum procedimento e é importante o diagnóstico exato ou com o máximo de certeza possível se esse sangramento é devido a uma inadequação da hemostasia cirúrgica ou se é devido à disfunção plaquetária ainda devido ao efeito residual do antiplaquetário. Se a tendência, se a probabilidade maior é que a hemorragia seja por causa da dificuldade de retorno da função plaquetária pelo uso do antiplaquetário que ainda mantém alguma ação então esse sangramento deve ser combatido com a associação de transfusão de plaqueta na dose de uma unidade para cada 10 quilos de peso. Outra situação importante é o paciente que vem em uso de estente existe o estente metálico e o estente medicamentoso o estente metálico, que no passado era uma estrutura feita de ácido inoxidável ele foi trocado por outras possibilidades de metais mas menos produtores de reação inflamatória e que também podem ser produzidos com filamentos mais finos que são menos irritativos de qualquer forma esse estente metálico, quando ele é utilizado ele induz uma reação da camada muscular lisa do vaso sanguíneo que ele tenta desobstruir e essa reação leva a uma hiperplasia da camada muscular que vai fazer com muita frequência a compressão externa sobre o estente fazendo com que haja a estenose do estente então esse é um problema que tendeu a ser resolvido ou melhorado ou diminuído com a utilização do estente medicamentoso o estente medicamentoso utiliza uma base, uma plataforma parecida com o estente metálico só que ele é envolvido com substâncias citostáticas que vão fazer com que haja uma diminuição dessa proliferação celular impedindo que haja a compressão por hiperplasia da muscular e a estenose do estente só que por outro lado como não há replicação celular também não há cicatrização muito rápida e essa cicatrização vai fazer com que haja um risco por um tempo maior de aquele tecido que foi lesado pela instalação do estente produzindo ali uma lesão uma solução de continuidade essa solução de continuidade tanto no estente metálico quanto no medicamentoso vai induzir a adesão e agregação plaquetária com possibilidade de formação de trombo e obstrução por trombose do estente portanto tanto no estente metálico quanto no medicamentoso é importante que a gente mantém esse paciente com terapia dupla anti-plaquetária durante um determinado período para que evite essa formação de trombo ali dentro do estente no estente metálico como não tem a droga citostática essa terapia dupla anti-plaquetária ela deve durar pelo menos umas quatro semanas então quatro semanas é o tempo indicado na maioria dos guidelines para a manutenção de uma proteção contra a trombose interna ali do estente no estente metálico e no estente medicamentoso como tem a utilização da droga citostática e a solução de continuidade que ele tem sido lesado ele fica exposto por um tempo maior o tempo da terapia dupla anti-plaquetária é muito mais prolongada de meses ao invés de semanas durante o início da utilização do estente medicamentoso a indicação dos guidelines era de manutenção da terapia dupla anti-plaquetária por 12 meses para conferir uma proteção mais prolongada pelo tempo que se supõe essa exposição de tecido subendotelial pode produzir essa trombose ali no estente medicamentoso com o tempo as estruturas a composição foi sendo alterada e com a troca do ácido por outros metais foi produzido estente mais fino com menos reação alérgica com menos reação inflamatória e isso propiciou a redução do tempo da terapia dupla anti-plaquetária já que com menos reação inflamatória aquele tecido exposto acaba cicatrizando mais rápido e hoje os guidelines orientam para manutenção de terapia dupla anti-plaquetária no estente medicamentoso mais recente por um período de seis meses esse período de seis meses ainda pode ser encurtado em pacientes que vão ser submetidos a cirurgias que não podem esperar muito por exemplo, ter a cirurgia oncológica então esse paciente não pode esperar por muito tempo você pode até reduzir para três meses resumindo no estente metálico a gente mantém a terapia por quatro semanas e no estente medicamentoso três a doze meses a depender do tipo de cirurgia a que o paciente vai ser submetido e a depender do tipo de estente que o paciente recebeu aquele estente mais antigo é importante manter a terapia por doze meses e nos estentes mais recentes seis meses com possibilidade de reduzir até três meses nas situações de cirurgias muito necessárias que não podem esperar muito tempo isso também leva em consideração riscos hemorrágicos do paciente é óbvio paciente que tem grandes riscos hemorrágicos cirurgias que vão necessitar de uma preocupação muito grande em relação à cirurgia no pós-operatório isso também pode ser manuseado e essa decisão vai ter que ser tomada em associação com o cardiologista com o cirurgião com o anestesista e o paciente também deve participar deve conhecer essas informações para também contribuir com a sua vontade na tomada de decisão nas situações onde há necessidade de interrupção dessas substâncias como foi dito anteriormente o ácido acetil salicílico raramente a gente vai suspender mas se precisar suspender o ideal é que seja suspenso de cinco a sete dias cinco a sete dias porque o tempo de vida da hemácia da plaqueta é de cerca de dez dias e a aspirina o ácido acetil salicílico bloqueia ali a plaqueta por um período indeterminado é praticamente considerado um bloqueio permanente então aquelas plaquetas aquelas plaquetas que foram bloqueadas elas não vão ter mais utilidade para produzir adesão e agregação só que você não precisa esperar dez dias porque as plaquetas elas sofrem turn over constante então de cinco a sete dias é suficiente normalmente para uma reposição de quantidade de plaqueta satisfatória para produzir mostazia então a aspirina você suspende cinco a sete dias se for utilizada em associação com a antianipiridina com algum bloqueador inibidor dos receptores P2 e Y12 aí vai depender de qual está sendo utilizado o clopidogrel e ticagrelor você suspende cinco dias e o prazo greu você suspende sete dias esse tempo de suspensão não tem como ser avaliado não tem exame para você fazer para ter certeza que foi suficiente como você faz os exames para mensurar se a heparina foi revertida suficientemente ou o anticoagulante bloqueado antagonista da vitamina K você tem exames aqui não aqui você confia na farmacocinética e se eventualmente o paciente apresentar algum sangramento no intraoperatório a gente tem que lançar a mão da 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 plaqueta como foi dito na dose de uma unidade para cada 10 quilos de peso o retorno da do antiplaquetário vai ser o mais rápido possível você não pode deixar o paciente que estava utilizando o antiplaquetário por muito tempo sem essa substância porque ele vai ser fatalmente vai ter o risco tromboembólico aumentado pelas reações que ocorrem no peraoperatório a gente sabe que a cirurgia é um fenômeno que é trombogênico existem reações inflamatórias que levam os pacientes a produzir fatores que aceleram e contribuem para aumentar a capacidade de coagulação do paciente então é muito importante que assim que possível retornar os antiplaquetários o que o que deve esperar mais tempo é o clopidogrel que tem um início de ação mais rápido então ele deve ser resguardado e o paciente só começa a receber de novo clopidogrel 24 horas depois e já na dose normal dele sem dose de ataque lembrar que os pacientes que vem uso de ticagrelor se ele tomou ticagrelor a menos de 12 horas e apresentar sangramento por causa dele não adianta muitas vezes fazer a plaqueta pode ser ineficaz porque o ticagrelor ele tem uma meia-vida um pouco mais prolongada e essa meia-vida vai acabar bloqueando a plaqueta que ele for receber também então durante 12 horas se ele receber o ticagrelor ainda não tem mais de 12 horas a transfusão de plaqueta pode ser ineficaz mas muitas vezes é o que se tem para fazer em relação ao uso de heparina se a heparina foi administrada até 2 a 3 horas antes do evento cirúrgico ou evento hemorrágico a administração de protamina na dose de 1 miligrama para cada 1 miligrama de heparina lembrar que uma ampola de 5 ml de protamina tem 50 miligramas o mesmo que 1 ml de heparina com as suas 5 mil unidades ou seja para cada 1 ml de heparina o paciente vai receber para antagonizar essa heparina o paciente vai receber 5 ml ou uma ampola de protamina e aí é só fazer a regra de 3 que você vai saber a dose necessária para antagonizar o tanto de heparina que ele recebeu estamos falando aqui de heparina não fracionada tanto nesse caso quanto no caso do paciente que recebeu a heparina não fracionada há mais de 3 horas 4 horas é importante fazer o dosar o tempo de tromboplastina parcial ativada para saber se ainda há heparina atuando ou até mais fácil mais rápido onde há disponibilidade mais confiável o tempo de coagulação ativada você vê lá se não retornou para valores em torno de 80 segundos aquele tempo de coagulação ativada porque ainda tem alguma heparina agindo talvez seja principalmente se o paciente está com sangramento às vezes não está sangrando de repente não tem tanto problema mas se ele estiver com sangramento e esse tempo de coagulação ativado dele ainda está longe do seu normal é importante a gente pensar em repicar e repetir um pouco da protamina uma dose fracionada para ver se você consegue melhorar essa capacidade de coagulação do paciente se o paciente recebeu heparina de baixo peso molecular a gente sabe que não tem um antídoto imediato satisfatório mas se o paciente está com sangramento pode ser feita a dosagem a administração de protamina off label na dose de 1mg para cada 100 unidades de antifator 10 que pode ser repetido na metade da dose se necessário o paciente continuar sangrando em relação ao fundo da parinux que tem um mecanismo de ação semelhante da heparina ou seja intensifica em mais de 100 vezes a atividade da antitrombina 3 mas é uma molécula diferente ela não é não sofre a ação da protamina então não tem antídoto se o paciente vier a apresentar sangramento e esse sangramento for atribuído ao fundo da parinux pode ser feita até naqueles casos mais importantes a tentativa de uso off label do fator 7 ativo recombinante que pode ser de alguma ajuda em alguns casos se o paciente vem em utilização do antagonista da vitamina K ou varfarim escumarim em geral é importante a gente não suspender não interromper esse antilagulante se o paciente não vai ter nenhum risco importante de sangramento o risco é baixo de sangramento cirurgia superficial cirurgias de fácil manuseio com hemostasia mecânica cirúrgica então é é preciso avaliar se esse risco de sangramento tão pequeno vai suplantar o risco do paciente apresentar um fenômeno tromboembólico que muitas vezes é importante geralmente é se o paciente está tomando o anticoagulante dele é porque ele tem grande risco ou algum risco importante de fenômeno tromboembólico então se não tem risco importante de sangramento avaliar e talvez manter algumas entidades internacionais até aconselho mesmo em cirurgia por exemplo de catarata o paciente não interromper o antagonista da vitamina K mas vai ser avaliado caso a caso em paciente com baixo a moderado risco tromboembólico isso a gente vai ver depois o que significa e com alto risco hemorrágico esse paciente vai ter o seu antagonista da vitamina K interrompido cinco dias antes no dia anterior ele vai dosar o seu INR para ver se o tempo de atividade para o trombina dele tem um INR menor que 1,5 se não tiver ele vai ter que esperar e ele pode receber vitamina K 5mg por via intramuscular ou intravenosa dependendo da formulação e só se a cirurgia é eletiva não tem grande não tem muita pressa ele só vai retornar para a cirurgia quando o INR dele tiver inferior a 1,5 se a cirurgia se mostrar mais o emergencial então ele pode receber ou o complexo de concentrado protrombínico nas doses que a gente vai ver depois ou o plasma fresco congelado e o retorno se ele apresenta baixo a moderado risco trombimbólico e vai retornar o anticoagulante dele então ele vai retornar nessa situação 6 a 24 horas após a depender do risco hemorrágico do tipo de cirurgia a que ele foi submetido se um hematoma pode trazer grandes problemas então o tempo pode ser aumentado de acordo com essas questões mas de 6 a 24 horas depois da cirurgia ele retorna com o antagonista da vitamina K se o risco tromboembólico é baixo ou moderado no risco tromboembólico elevado com risco hemorrágico elevado ele também vai interromper o antagonista da vitamina K 5 dias antes da cirurgia mas nesse caso 3 dias antes da cirurgia ele inicia a heparina de baixo peso molecular e 24 horas antes da cirurgia ele interrompe essa heparina de baixo peso molecular é importante nesse caso também a gente avaliar se esse paciente já retornou ao seu NR para ele poder ser submetido o procedimento com grande risco hemorragico então aqui também ele tem que ter um NR abaixo de 1,5 em relação ao risco trombótico elevado quais são os fatores o paciente tem fibrilação atrial principalmente que está associado ao CHAD maior que 4 se ele tem história de trombose venada profunda recorrente a menos de 3 meses ou se ele apresenta uma válvula cardíaca protética aquela válvula metálica que leva a maior risco de fenômeno tromboembólico e quando ele volta o seu anticoagulante bloqueador da vitamina K também da mesma forma que no risco tromboembólico reduzido ou moderado 6 a 24 horas após a cirurgia isso aí também logicamente da mesma forma que no caso anterior esse tempo vai ser de acordo com o risco hemorrágico e o risco de formação de hematoma no pós-operatório nesse paciente que apresenta um risco trombótico aumentado ele pode retornar junto ele deve retornar junto com o antagonista da vitamina K o uso de iniciar o uso de hiparina de baixo peso molecular isso em dose terapêutica e até o INR dele atingir o alvo terapêutico dele que foi a indicação da utilização do seu anticoagulante então ele começa os dois e mantém a hiparina de baixo peso molecular até o antagonista da vitamina K conseguir atingir o INR que é o alvo indicado pela patologia que indicou a utilização desse anticoagulante e nesse diapositivo as as duas tabelas aqui comparadas o SADS e o SADS VASC para a gente saber quais são os critérios que vão levar a formação do score desse paciente aconselho a dar um pause aqui no vídeo para dar uma relembrada isso aqui é extremamente importante agora num paciente que vai que se interna utilizando esse anticoagulante antagonista da vitamina K e ele se apresenta para uma cirurgia que é meio urgente uma cirurgia emergência é urgência mas não é emergência ele pode esperar seis a doze horas esse paciente que interna já com indicação de cirurgia em utilização de antagonista da vitamina K primeiro ele vai interromper esse antagonista da vitamina K vai realizar o seu INR na internação para ver se por acaso esse antagonista da vitamina K está gerando realmente um INR terapêutico dele de repente está usando para aquele paciente o INR dele não está tão alterado que não permita a cirurgia e se por acaso esse paciente tiver com INR acima de um e-mail ele vai receber a vitamina K nessa internação no momento da internação e rever após seis horas se atingiu o INR desejado se não atingiu ele pode repetir a vitamina K e no caso de o tempo estar trabalhando muito contra a equipe a gente pode até dependendo da necessidade da emergência que surge a partir da internação utilizar ou o complexo protrombínico ou o plasma fresco congelado e na cirurgia de urgência real emergência o paciente internou tem que operar agora ele vai realizar a dosagem do seu INR ele vai receber já na internação se o INR dele for igual a 4 ele já vai receber o complexo protrombínico na dose de 25 unidades por quilo de peso se por acaso ele apresentar sangramento ativo ele vai receber de 25 a 50 unidades por quilo de peso de complexo protrombínico mais vitamina K ou por via intramuscular ou venosa dependendo da formulação do hospital se for venosa muito melhor e se não houver disponibilidade de concentrado de complexo protrombínico ele pode receber na substituição o plasma fresco congelado entre 15 a 20 ml por quilo de peso também associado a vitamina K em relação aos novos anticoagulantes os anticoagulantes diretos que agem bloqueando ou a trombina ou o fator 10 então a gente tem duas coisas importantes a principal é o da bigatrana que é o bloqueador da trombina ele é muito influenciado na sua eliminação pelo pelo clearance pela função renal então é importante saber o clearance de creatinina se o clearance de creatinina dele for maior que 50 ml por minuto ele vai ser administrado a sua suspensão tempo de interrupção vai ser administrado da mesma forma que os demais agentes desse grupo de anticoagulantes diretos ou seja se o paciente tem um grande risco hemorrágico ele vai interromper todas essas medicações dois dias antes se o risco hemorrágico é pequeno vai interromper um dia antes ou seja no dia anterior ele não toma se o risco hemorrágico é alto dois dias antes ele já para de tomar mas se o paciente tem um clearance de creatinina abaixo de 50 ml por minuto e está recebendo a bigatrana os tempos dobram ele vai ter que interromper quatro dias antes se o risco hemorrágico é alto e dois dias antes se o risco hemorrágico é pequeno e o retorno vai depender do risco hemorrágico ele pode retornar cerca de ele pode retornar imediatamente se não há risco hemorrágico mas se o risco hemorrágico é grande ele vai retornar apenas entre o segundo e o terceiro dia de pós-operatório então naqueles pacientes com grande risco tromboembólico que tem ainda grande risco hemorrágico eles podem começar a receber a hiparina de baixo peso molecular ou doses menores do próprio anticoagulante de ação direta mas em doses profiláticas não terapêuticas então é importante então saber se a cirurgia é eletiva e vai ser suspenso o anticoagulante de ação direta ele vai interromper um dia antes se o risco hemorrágico é pequeno e dois dias antes se o risco hemorrágico é alto e no caso da bigatrana se por acaso ele tem uma disfunção renal ele vai dobrar esses tempos aí na suspensão e o retorno vai depender do risco hemorrágico que esse paciente apresenta existe também a possibilidade onde há disponibilidade de antagonistas específicos ou antídotos de alguns desses anticoagulantes a utilização de se o paciente vem em utilização da bigatrana que é o antagonista da trombina e esse paciente apresenta hemorragia ou a hemorragia clínica ou a hemorragia intraoperatória ou ele ele não tem tempo suficiente para suspender a da bigatrana e ele a cirurgia emergencial então ele pode lançar a mão de 5 miligramas intravenosos de idarucizumabe que é o antídoto direto da da bigatrana então isso aí costuma ser eficaz utilizando dois frascos de 2,5 miligramas diluídos em 50 ml a administração rápida dessa medicação para tratar ou prevenir sangramentos em cirurgias com grande risco hemorragia em relação aos antagonistas do fator 10 que são do grupo da rivaroxabana e principalmente da rivaroxabana e do apixabana você pode utilizar o andexanet que é o antídoto indireto e aí a dose do andexanet vai ser baixa ou alta dose baixa 400 miligramas iniciando com 30 miligramas por minuto e depois manter mais 480 miligramas 4 miligramas por minuto durante 120 minutos então a dose alta é o dobro disso então você para saber se vai utilizar a dose baixa ou alta você precisa saber se o paciente recebeu a última dose do antagonista do fator 10 a mais ou menos de 8 horas se ele recebeu a mais de 8 horas a dose vai ser baixa vai ser 400 miligramas de ataque mais 480 miligramas na dose de manutenção dessa substância e se ele recebeu o seu anticoagulante a menos de 8 horas aí vai depender da dose no caso da pixabano se ele recebe mais de 5 miligramas ele recebe a dose alta se ele recebeu menos de 5 miligramas ele vai receber a dose baixa então é importante saber qual a dose e a quanto tempo ele recebeu a última dose para saber se ele vai receber a dose baixa ou dose alta do seu andexaned no caso do riva aroxabana o ponto de corte é 10 miligramas se ele recebeu mais de 10 miligramas e isso a menos de 8 horas ele vai receber a dose alta os 800 miligramas 30 miligramas por minuto e seguido de 8 miligramas por minuto durante 120 minutos se ele recebeu o riva aroxabana a menos numa dose igual ou menor que 10 miligramas ele vai receber a dose baixa então é importante saber a dose da substância e se a substância foi administrada a mais ou menos de 8 horas em relação aos anticoagulantes de ação direta ainda pacientes com baixo risco hemorrasco eles vão ser retornados após 6 horas e o risco pacientes com risco intermediário ou elevado eles podem receber a dose como foi mencionado anteriormente profilática preventiva de heparina de baixo peso molecular ou doses preventivas do próprio anticoagulante de ação direta e aí se ele tem um risco intermediário ou elevado hemorrágico ele vai retornar a dose plena apenas 72 horas depois então risco hemorrágico pequeno retorna em 6 horas e risco hemorrágico alto ele retorna após 72 horas mas se ele apresenta além do risco hemorrágico elevado ele apresenta também um risco tromboembólico elevado como os mencionados anteriormente aí ele é é importante avaliar as doses profiláticas ou de heparina de baixo peso molecular ou de anticoagulante de ação direta em doses preventivas esses foram os comentários sobre os anticoagulantes e antiplaquetários no seu manuseio na prevenção de hemorragia intraoperatória essas foram algumas das fontes que utilizamos muito obrigado pela companhia espero que tenham gostado do conteúdo e se gostaram dê um like aí compartilhem muito obrigado